Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez aqui voltando com a nossa série de dicas de classe gurizada só que antes de começar aqui eu queria perguntar para vocês uma parada para quem não sabe eu fazia dicas de classe lá do Black Ops 2 vocês me cobram muito trazer vídeo de Black Ops 2 aqui no canal só que acaba que eu não tenho tanta série mais lá do Black Ops 2 para trazer e eu queria saber se vocês querem que eu volte com a série de dicas de classe lá do Black Ops 2 beleza? até porque eu fiz já bastante só que eu não fiz de todas as armas ainda então comenta aí embaixo se você quer que eu traga dicas de classe do Black Ops 2 que se vocês quiserem a partir de semana que vem eu volto aí toda semana a trazer a dica de classe lá do Black Ops 2 beleza? então vamos ao que interessa, uma dica de classe aqui de hoje hoje aqui que vai ser com uma arma um pouco diferente que eu ainda não trouxe nenhuma que vai ser da Light Machine Guns gurizada e dessa vez decidi para começar aqui com a BRM que é uma excelente Light Machine Guns ela tem um dano muito bom porém o Fire Rate dela não é tão alto acho que é o menor aqui só deve perder para a Gorgon aqui no Fire Rate mano então é uma arma muito boa com dano alto porém o Fire Rate não tão alto assim mas ela mata muito mata muito mesmo eu joguei bastante com ela para pegar os headshots então vamos embora, vamos à dica bom galera, a primeira coisa aqui que é essencial a gente colocar a gurizada é o Sacada Rápida mano por quê? porque ela é uma Light Machine Guns então ela é uma arma pesada então quando você vai pegar um cara vai enfrentar um cara na Gunfight tá ligado? ela vai demorar muito para puxar a mira então se você botar aqui o Sacada Rápida vai te ajudar bastante em relação aí quando você pegar um inimigo cara a cara vai te ajudar bastante, beleza? bom, um outro que eu acho essencial aqui porém que na Light Machine tá um pouco nerfado cara é o Coronha galera o Coronha ele funciona basicamente de quando você tiver mirado você consegue andar para os lados porém aqui na Light Machine Guns se você tiver atirando e... o Coronha não vai funcionar você vai... você vai... enquanto você estiver atirando mirado você não vai conseguir andar para os lados igual que era no Black Ops 2 você vai meio que andar mais devagar mesmo estando com o Coronha enquanto você estiver atirando é um pouco zoado mas mesmo assim eu acho que o Coronha aqui é essencial para a Light Machine já que ela é uma arma pesada também para você andar para os lados eu acho que ajuda bastante e eu recomendo aqui nessa arma, gurizada você colocar aqui um terceiro que é o essencial aqui também que é os carregadores rápidos porque ela demora bastante para carregar de fato a Light Machine é toda arma pesada então ela demora um pouquinho mais para carregar e com os carregadores rápidos aqui você vai estar mais ou menos resolvendo esse problema beleza? bom nos acessórios era isso aqui a vantagem que eu costumo utilizar aqui é o Consciência vocês sabem que é essencial essencial mesmo para conseguir escutar os passos dos seus inimigos o outro que eu uso aqui é o Silêncio Mortal para fazer com que os seus inimigos não escutem seus passos também acho essencial e aqui galera eu não vou usar o Oportunista porque ela é uma Light Machine então ela tem muita bala então se você não joga tão bem assim não há necessidade de você colocar o Oportunista porque dificilmente você vai ficar sem munição mas você que joga bastante quer pegar nuclear aí você vai ter que colocar o Oportunista e o Oposte Alto galera ele foi bufado novamente agora ele está diminuindo 150 pontos para você estar pegando seu Streak então vale muito a pena mano antes de você comentar que não vale cara na minha opinião vale sim já perdi muito Streak por 50 pontos por 1 kill tá ligado então mano eu acho que faz diferença e me ajuda muito bom galera aqui no primeiro aqui você pode escolher mano eu sei que tem muitos de vocês que gostam de usar o Sexto Sentido eu não utilizo muito por quê? porque já que eu estou de consciência eu vou escutar os inimigos então o Sexto Sentido não faz tanta diferença assim para mim então eu acabo utilizando o Sobrecarga que como eu utilizo aqui para vocês eu vou mostrar também eu uso o Especialista Foco de Combate então eu pego o Foco de Combate mais fácil mano então depende de você aí se você não tiver um Headset para escutar os passos e você quiser colocar o Sexto Sentido você coloca ou até mesmo você que gosta de utilizar Ghost eu particularmente não vocês podem ver que ele está até fechado porque eu não utilizo ele então vai de você escolher aqui o Sexto Sentido ou Sobrecarga bom galera o Aronsite dela não é o dos melhores porém eu acho que é super aceitável jogar com o Aronsite dela então por isso que nessa classe aqui eu acabei não colocando nenhuma mira beleza gurizada bom gurizada o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e se você usa alguma coisa diferente aqui na sua BRM deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ver só lembrando para vocês comentar aí se vocês querem que eu volte a trazer dicas de classe lá do Black Ops 2 comenta também gurizada a próxima arma que vocês querem que eu traga aí no canal e se você for novo no canal cara além de se inscrever aí para estar ajudando comenta aí embaixo também a arma que você quer que eu traga eu já trouxe várias armas então pode comentar aí caso eu já tenha feito a arma que você comentar eu te boto o link aí para tu assistir o vídeo beleza gurizada então o vídeo era esse vou me despedindo por aqui falou até mais e fui